Quando você chega perto, eu quis você fazer os poços Tirar a bola com os voos, e deixa a volta com os seus valios Deus tem que ver a paz do Deus, Deus tem que ver a paz do Deus Deus tem que ver a paz do Deus, Deus tem que ver a paz do Deus Mas eu em ti, quero você do jeito que quiser Eu não sei o que eu sou de uma mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade aqui de olhar Mas eu não sei o que eu sou de uma mulher Eu não sei o que eu sou de uma mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade aqui de olhar Mas eu não sei o que eu sou de uma mulher Amém.